Governo Federal reconhece a situação de emergência no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. A decisão permite que o Estado receba recursos adicionais para o combate às queimadas, que já devastaram 1 milhão e 450 mil hectares. A tragédia que a gente está vendo no Pantanal, ela guarda duas lições. A primeira é que cortes têm consequência. O governo vem reduzindo drasticamente os recursos destinados ao combate a incêndios florestais, 2019 e 2020. Estamos aí vendo a consequência. Outra, esse incêndio causado por uma seca muito grande do rio, do rio Paraná, se não me engano, assim como incêndios nos Estados Unidos, que a gente está vendo agora, são incêndios que têm como causa o aquecimento global, que produz mais fenômenos de clima extremos como este. Guardemos as lições para que isso não se repita. Já foi mais de 15% do nosso Pantanal.